Vou desafiar você Mas tem que dançar É nesse sapão Featuring DJ Daytona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola Então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe Então desce, então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Reblando ela desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Reblando ela desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho É a mistura do elétrico tamborzão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola Então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe Então desce, então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Reblando ela desce Então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Reblando ela desce Então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoca top também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar Bate dela em vocação Ela dance e vai até o show É a mistura do elétrico e o tamborzão Você diz que rebola Então vai, então vai Provocando ela mexe Então desce, então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoquei a slap e também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoquei a slap e também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Então desce Realmente é high e ela acaba comigo Já provoquei a slap e também tem estilo Quando empina e faz o quadratinho Big dog MC Big dog MC MC está bom Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você Vai ter que mexer Rio Que mexe É 僅i